Estamos aqui agora em frente ao Hospital Municipal de Rolim de Moura, onde a população está reclamando muito da situação que se encontra aqui. Só passou pela triagem e aí o médico saiu também para Cacoal e nada de atendimento até agora. Vocês me informou que entraram em contato aqui com o pessoal do hospital e eles falaram que não sabem nem a hora que vai ter atendimento, porque o médico está atendendo agora esse pessoal da emergência. Sim, uma mulher chegou para nós, que atende ali, e falou que não tem previsão da hora que o médico vai começar a chamar para atender. Muito complicado. Há dias que a população vem reclamando dessa situação, vem pedindo para melhoria do Hospital Municipal. O atendimento aqui praticamente está parado. Eu fui verificar dentro da emergência do hospital, tem cinco macas na emergência, todas as cinco macas ocupadas. Um médico na estrada viajando, que é o doutor Gilberto. O doutor Antônio, no centro cirúrgico, acabou de sair do centro cirúrgico, já vai para a estrada, para Cacoal, acompanhar um paciente que foi regulado na UTI de Cacoal. E é a situação que se encontra para o hospital hoje, entendeu? Então, a gente vê que não tem muita coisa para ser feito. Médico tem, só que infelizmente os médicos estão na estrada. E muitas vezes o médico viaja para Cacoal ou Porto Velho e não é com paciente nosso, é com paciente de outros municípios. Então, é por isso que muitas vezes nós batemos de frente aí para poder tentar estadualizar o nosso hospital, porque nós estamos vivendo esse caos aqui na saúde pública de Rolim de Moura. Então, nós fazemos um apelo aí ao governador de Rondônia, o Marcos Rocha, e também ao seu Zé Jodan, que é o vice-governador e é da nossa cidade, e conhece a problemática do nosso hospital. O paciente está pagando a conta, que muitas vezes não é dele e nem do próprio município. Porque se o município fosse atender só Rolim de Moura, era o suficiente para atender a demanda de Rolim de Moura. Mas infelizmente são nove municípios que desemboca aqui, que caem aqui dentro desse hospital e acabam muitas vezes criando esse caos que está a nossa saúde pública de Rolim de Moura. E aí